Olha que lindo isso aqui, wir müssen manchmal einfach nach vorne schauen. Você tá triste, você tá depressiva, você tá passando por algum problema, eu falo pra você, faz tu vas, manchmal, wir müssen einfach nach vorne schauen. Silvana, você consegue entender o que eu quero dizer? Você tá triste, você tá passando por alguma dificuldade, por algum problema, tá decepcionado, eu falo tu, faz tu vas, wir müssen manchmal einfach nach vorne schauen, schau einfach nach vorne, vou traduzir. Wir müssen manchmal einfach nach vorne schauen. Às vezes precisamos olhar pra frente, olhar pra frente, nach vorne é olhar pra frente, nach vorne, nach vorne é pra frente. E schauen é olhar, né? Wir müssen manchmal einfach nach vorne schauen. Wir müssen manchmal, seria nós precisamos às vezes, einfach, simplesmente, nach vorne schauen, olhar pra frente. Genau das, Bruna, also, quando você escreve algum problema, wenn du irgendwann, irgendwelche, irgendein Problem hast, eu sag dir einfach das. Weißt du was? Wir müssen manchmal einfach nach vorne schauen. Ok? Precisamos às vezes olhar pra frente, genau. Tchau. 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 Abertura